Música Diado, só eu e você, Gazaraguete Oi? Pera, eu vou ali em casa e já volto, peraí Então meus amores, é hora do AD Estamos com uma parceria com o site Rei dos Coins Um site super de confiança e muito eficiente na entrega de suas contas Lá você encontra tudo relacionado a Tibia, Tibia Coins, KK, RK Até mesmo coisas de outros jogos como LOL Bokeh, X-Game, Grand Line, Adventures, Google Play e outros O link está na descrição, então bora pro vídeo Você é mais eu, fala please Sou mais você, Maria Que isso Que isso, gente Eu estou assim, que porra é essa que está gemendo Ele está voltando os bichos desesperados Morre Oh, mano, tomei HS ali, velho O que? Ele morreu, ele morreu Deitei level 500 Deitei level 500 De level 200 Deitei Do you want to spit? My brol Spellbook, I hope that he crosses the souls to give a shot Minha nossa, eu fiquei literalmente sem vida, mano Eu não sei como é que eu não morri Que horror, tio Puta que pariu Foi insano Tipo, ficou literalmente zerado Eu tenho certeza Ai, que horror, cadê meu dedo? Eu não sei o que eu estou aqui Eu não sei o que eu estou aqui Oi, meu amor, muito obrigado Lágu, lágu Eu caí, eu caí, eu caí, eu caí Eu caí, eu caí Ok, o final do stream O final do stream O final do stream O final do stream Você viu que você foi na Mágica? É com seus amigos? Sim Se é com seus amigos, você pode ir na Mágica O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você viu isso? Ele foi paralisado e ela jumpa um quadril Pode alguém clipe ele, por favor? O que é isso? Cuidado, o Spread é uma virgem de 40 anos Cuidado, o Spread é uma virgem de 40 anos Um beijo Que isso, Mariana? Que susto Campos Você não crida . . . . Que susto É só sucesso É só sucesso Plissa Mágica Gnome legs! Gnome legs! Caralho velho! Caralho Gnome legs! Caralho velho! Sim caralho peguei 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 Full Zavas caralho, full Zavas people will go there Where respawns are really good Really... Really... Alright Ah Mori Morri Cai no jogo dele Mano o que que aconteceu aqui velho? Nossa ele que morreu Ele que morreu Nossa que porra foi essa Jesus Morri também Mano o que que aconteceu aqui mano Nossa quem morreu foi ele mano Como assim cara Se isso foi Jesus É o Cristo Senhor Isso foi Jesus moleque Fui O que? O que? Fala Pedro Fala Pedro Morreu quem morreu quem morreu O MS HA 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 WTF man! WTF porra! F*** Help! Boop! Got it! Good shit! WHAT?! Oh my god! Second! Oh my god! The same second! The same second! Oh no! ZBW! F*** Oh my god! de quest de Andrei culpadez de fila sim, vá a fumar, cara vá a fumar veja veja vá a fumar isso é o que você recebe com todos os seus amigos tchau tchau minha saiva vai morrer nossa, 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 nossa tá que pariu morri vai morrer tudo o Jin cagou tudo não é não é uma brincadeira se você joga Open PvP você aprende como jogar é muito difícil de lutar não estou mentindo agora olha aqui ele foi f***ing trapped ele foi f***ing trapped e agora eu vou morrer f***s sake, f*** ahhh eu juro por uma vez eu juro por tudo eu juro por tudo tem uma vez que eu tive crise de pedra no rinto, tá ligado? eu tava deitado no chão do quarto com a mão da barriga eu não conseguia respirar eu não conseguia respirar de tanta dor eu liguei pra minha mãe e ela falou eu estou no shopping pega o carro e vai pro hospital eu não consigo dirigir então liga pro SAMU aí eu fui eu juro por tudo pela minha morte cara entrei no carro e fui dirigindo os caras pegaram e me levaram tá ligado? um policial entrou no meu carro foi dirigindo e a veiatura foi abrindo caminho até o hospital fiquei no hospital vomitando a porra toda aí eu fiquei pedindo morfina os caras acharam que eu era viciado em morfina e aí minha mãe sabe onde ela tava? no shopping e aí